Puxa! O seu é o mar por onde quero me lembrar E o meu forte me dá Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar E o seu cabelo cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você em Nara E Nara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar E o meu forte me dá de noar Eu gosto quando tenho seu olhar, meu olhar Se serve pra mim, vem me amar E Nara é minha queixa que me faz do bem Não soco nem amado, E Nara vai por mim E Nara, E Nara, E Nara, E Nara, E Nara, E Nara, E Nara E Nara, E Nara, E Nara, E Nara, E Nara Se é pra falar de amor, eu falarei E nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada De nada, de nada, de nada, de nada, de nada Hum, dá para minha dor, meu amor, eu falarei Mas quero não falar de amor, eu falarei Inara, inaraí, inaraí Inaraí, inaraí Tá bom, tá bom, tá bom Que seu corpo é o barco, não te quero, não vai pegar Inaraí, inaraí Inaraí, inaraí, inaraí Inaraí, inaraí, inaraí O seu cabelo cheio doce fica a peddar Inaraí, inaraí, inaraí Inaraí, inaraí